Tá aqui o filho da puta que eu namorei quase 10 meses, me agrediu pela segunda vez, me bateu, tô toda sangrando, eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês verem, passaram por ele, tô toda sangrando aqui, ó, tô toda sangrando, se eles não ficarem e vão, eu mato ele, eu mato ele, custe o que custar. Me bateu pela segunda vez, na primeira vez eu disse que ele não tinha feito nada, deu um tapa em minha cara, e eu passei pra ele, na segunda ele me agrediu, tá aqui ó, sangue em todo lado, eu quero ver se eles vão ficar impunos nessa porra, porque se ficar impunos quem vai agredir com a justiça sou eu, porque a justiça é uma bosta, essa justiça é uma merda. Da primeira vez ele me bateu na casa minha, em frente da casa da minha mãe, da minha avó, da segunda ele me bateu, porque eu tava dormindo, eu não queria namorar com ele, queria transar com ele porque eu tava bêbada, e ele disse que eu tinha outra pessoa, e o resto eu saquei, se a justiça não resolver, eu resolvo, e foda-se.